Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Suiz. Eu sou o professor Heleno Júnior. Esse é mais um vídeo da série do programa Saúde com a Gente, que traz a formação técnica para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, promovido pelo Ministério da Saúde, Conasemes e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os profissionais estão sendo acompanhados, e esse curso é desenvolvido através da plataforma Ava Conasemes, e os conteúdos estão sendo lançados semanalmente, a partir das novas disciplinas que estão sendo conduzidas até a finalização desse curso. Então, essa disciplina específica, de número 23, a gente traz o acompanhamento dos ciclos de vida das famílias. Então, acompanhar a família, acompanhar esse desenvolvimento da família por faixa etária, por sexo, é um papel muito importante e que o agente comunitário de saúde desenvolve no seu dia a dia. Então, você, usuário de qualquer parte do Brasil, a partir do momento que é cadastrado por um agente comunitário de saúde, você começa, então, a fazer parte de um sistema, de uma atenção à saúde, aí a atenção primária à saúde, que irá desenvolver ações específicas de acordo com o ciclo de vida das pessoas, faixa etária, de acordo com o sexo, e todas as necessidades em que o usuário necessita. Aí existe um ciclo normal de acompanhamento, quando o usuário não tem necessidades especiais, e outros ciclos que se encaixam aí de acompanhamento, de acordo com a condição de saúde do usuário, do nosso usuário. Então, acompanhar os ciclos de vida das famílias, elevar e fortalecer a promoção de saúde, a prevenção, os cuidados necessários, e a proteção dessa família, desse indivíduo, da comunidade, é, de fato, realizar uma atenção primária, cuidando das pessoas e promovendo saúde ao indivíduo, ao domicílio, à comunidade e ao município no geral. Então, quando a gente começa a acompanhar, a gente realiza, então, o cadastro domiciliar, o cadastro do indivíduo. Então, esse cadastro, ele é realizado pelo agente comunitário de saúde e começa a partir do momento em que nasce a criança, e assim o ciclo de vida inicia. O cadastro de acompanhamento desse domicílio é realizado com todas as pessoas que ali moram, por condição de saúde e as suas particularidades. Então, acompanhar um indivíduo inicia mesmo desde o primeiro exame positivo para a gravidez. Então, a mulher, muitas vezes na comunidade, é o agente comunitário de saúde em que ela relata, como profissional de saúde, o primeiro profissional a saber que ela está gestante, que ela pode relatar um atraso na menstruação, chamando a atenção do agente comunitário para o encaminhamento à equipe de saúde da família, para a realização dos testes necessários, para a confirmação ou não de uma gravidez. E caso não tenha confirmação, outras situações de saúde devem ser investigadas para a proteção dessa mulher. E quando confirmada, ali inicia um ciclo de pré-natal e a unidade básica de saúde, no risco habitual de acompanhamento, irá desenvolver, em média, no mínimo sete consultas de pré-natal, acompanhando todos os meses do ciclo de gestação, assim até a mulher parir, quando é realizada uma consulta de puerpério, e iniciando também a primeira consulta de puericultura, outro ciclo inicia de acompanhamento dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, ali com vários cuidados específicos, quanto ao aleitamento, o crescimento, o desenvolvimento nutricional dessa criança, o acompanhamento de vacinas, e os profissionais de saúde, todos interagem nesse desenvolvimento, nesse acompanhamento, ali promovendo, então, uma proteção, uma promoção à saúde, uma prevenção de várias doenças, e uma qualidade de vida para as pessoas que estão sendo assistidas pela equipe de saúde da família. Então, o ciclo de acompanhamento, ele acontece em todas as situações, homens, mulheres, idosos, crianças, alguns ciclos chamam mais atenção, como no caso, que é um alerta, no caso das gestantes, é um alerta para os recém-nascidos, é um alerta para o crescimento desse bebê, há um alerta para os idosos acamados, há um alerta para os idosos que estão domiciliados, com outras situações de saúde que chamam a atenção. Então, existem vários ciclos, alguns com maior necessidade de acompanhamento do que outros, mas que esse acompanhamento, no geral, ele acontece a partir do cadastro de cada indivíduo no seu domicílio, e assim, na medida em que o tempo passa e os anos, o agente comunitário de saúde desenvolve, junto com a equipe de saúde da família, várias ações para a proteção dessa família e desse indivíduo. A primeira parte é o ciclo de acompanhamento da mulher. Então, nele, a gente pode observar a importância da política de saúde da mulher, com todos os direitos que as mulheres hoje possuem nesse acompanhamento do seu pré-natal, de ter direito à saúde, de ter direito a dizer quando quer ou não engravidar, e a partir daí a gente começa a entender a importância do planejamento familiar, com ações específicas, muitas vezes ações coletivas que são desenvolvidas na equipe de saúde da família, com acompanhamento das mulheres, e ali elas entendem os ciclos de menstruação, elas entendem quais os tipos de métodos contraceptivos, qual o momento em que ela e o companheiro ou companheira desejam engravidar, e assim o planejamento familiar ele é fortalecido e vai servir de base para uma gestação saudável, uma gestação programada, que vai então ser escolhido no momento certo em que a mulher deseja essa gravidez. A Política Nacional de Saúde da Mulher também fortalece o acesso à saúde, o acesso a medicamentos, aos seus tratamentos, também fortalece o acesso a sua proteção e a sua promoção no programa de saúde da mulher. Nessa parte, um, também você vai poder identificar as ações específicas e o papel do agente comunitário de saúde no acompanhamento da mulher, nas visitas de um domicílio, escutar a mulher, as suas queixas, muitas vezes é do agente comunitário de saúde que escuta e identifica a violência em domicílio, a violência doméstica, infelizmente, tão presente ainda na vida das mulheres, né? E é o agente comunitário de saúde que muitas vezes identifica alertas, sinais de risco em situações de saúde em que a mulher se apresenta e que necessita de um acompanhamento da equipe de saúde da família, em identificar o momento correto da mulher realizar o exame do citopatológico, e assim, a sua prevenção, exame de mama, né? As ações específicas nesse controle, né? E o combate ao câncer de mama e do colo, do útero, também ações específicas de vacina, ações específicas de proteção da mulher e evitar que a mulher tenha outros problemas de saúde, né? E até mesmo o controle das doenças crônicas como diabetes, a hipertensão, né? Então, desde a fase de criança, de adolescente, né? Ou como uma mulher já com um lar estabelecido, com filhos e companheiros, e assim, a mulher, a equipe de saúde da família, o agente comunitário de saúde, vai poder promover uma atenção à sua saúde e às suas necessidades durante todo o seu ciclo de vida. É o pré-natal, o acompanhamento, o direito de ter o pré-natal realizado na equipe de saúde da família e quando identificado que a mulher necessita de um pré-natal de alto risco, que aconteça um encaminhamento no momento devido, né? E assim, uma gestação saudável e essa bebê cresça com saúde, né? Até o parto é um direito, né? E a equipe de saúde da família, ela está pronta para realizar esse pré-natal e esse acompanhamento. é a proteção, né? E também as ações de prevenção do câncer de colo de útero, como eu já falei, do câncer de mama, do planejamento reprodutivo, né? Das mulheres com deficiência e mulheres com mobilidades reduzidas, então, na fase jovem ou na fase idosa e suas necessidades específicas por faixa etária. É um acompanhamento e uma ajuda na saúde mental das mulheres, né? Nesse acompanhamento, entre outros pontos importantes e que a gente observa que o agente comunitário de saúde e a equipe consegue chegar e desenvolver o nosso público feminino. A segunda parte da disciplina traz a saúde da criança, também com o seu direito de ter saúde, ter assistência à saúde próximo de casa, iniciando na atenção primária e nos serviços especializados de acordo com as suas necessidades, a ter direito à vacinação, né? E esse acompanhamento da vacinação, dos programas de imunização do PNI, as diretrizes e o programa nacional da saúde da criança, né? Do desenvolvimento dessa criança, os cuidados com o aleitamento materno e a alimentação saudável, ao início e o acompanhamento da poericultura, né? O crescimento desse recém-nascido, bebê, né? Aos agravos e doenças crônicas e portadores de necessidades que também estão presentes ao ciclo das crianças, né? Desde o nascimento. E o papel desse agente comunitário de saúde, né? Que é fundamental, que leva, então, essa proteção, essa promoção à saúde dessas crianças, né? ali fazendo com que, então, elas tenham uma base e, assim, proteja de doenças, né? Evite complicações de saúde, né? A partir desse acompanhamento que é realizado pelo agente comunitário de saúde. A parte 3 da disciplina traz a saúde do homem e da pessoa idosa. Então, o processo de saúde e doença do homem, o papel do agente comunitário de saúde nesse acompanhamento, né? Identificar também alertas específicas da saúde do homem. Muitas vezes é o único profissional que consegue chegar naquele domicílio e promover saúde àquelas pessoas porque existe uma dificuldade, né? Muitas vezes do público masculino em procurar o serviço de saúde para os seus tratamentos. E, consequente a isso, infelizmente, há um número crescente, né? De doenças crônicas relacionadas ao homem por não tratar, por não prevenir. A atenção primária está aí como uma porta de entrada do SUS para a promoção, a prevenção de problemas de saúde, né? E, muitas vezes, essa etapa, ela é, ela não é eficaz quando o homem não procura esse serviço, esse acesso. Então, o agente comunitário de saúde consegue, muitas vezes, fazer esse acompanhamento, né? E levar saúde, então, ao público masculino. Com as suas doenças, as suas doenças, né? Com a sua proteção, evitar o câncer de próstata também, né? Encaminhamentos necessários, identificando os riscos e, assim, né? Fazer com que o homem também tenha saúde, né? Desde o seu domicílio e a comunidade. O mapa, né? Esse mapa é importante demais para o acompanhamento dos ciclos de vida das pessoas, porque, a partir dele, a gente consegue identificar as pessoas por faixa etária e por condições de saúde. No canal, existe um vídeo específico sobre como criar o mapa. Como criar o mapa através do geoprocessamento ou um mapa através de papel e caneta, de uma forma bem simples. Porém, são importantes a sua confecção, né? Para a identificação das pessoas. Então, a gente consegue entender onde estão nossas mulheres por faixa etária, né? A mulher, a partir de 25 anos, que necessita de realização do exame do citopatológico, as mulheres que são idosas, mulheres acamadas, né? A gente consegue identificar onde estão as crianças, as gestantes que chamam a atenção para um acompanhamento mais perto, né? Para o desenvolvimento de todas as suas consultas de pré-natal. Então, é através do mapa que a equipe de saúde da família planeja. Planeja a saúde, planeja ações específicas, né? Desde o encaminhamento à equipe ou à equipe desenvolver ações com visitas, com porta-a-porta, ações específicas para chegar a essa comunidade. Então, existem diversas formas em que a atenção primária ela é fortalecida. E o planejamento, através dos mapas, são importantes, né? Para traçar essas ações específicas da comunidade junto à equipe de saúde da família. Então, toda a aula ela está aí, né? Já disponibilizada através da sua plataforma do aluno lá no Ava, com as EMS, e traz com detalhes o programa de saúde do homem, saúde da mulher e saúde da criança, tá? Ela também tem uma disciplina, uma tarefa a realizar, né? No final da sua apresentação e essa tarefa ela tem como objetivo iniciar o mapeamento em seu território e identificando a situação social e as condições de saúde das mulheres cadastradas em sua microalha. Além disso, é possível também colocar em prática as orientações pertinentes aprendidas no curso e aplicadas em cada situação de saúde. O agente comunitário de saúde, ele deverá realizar visitas em dois domicílios com foco no público de mulheres ou em caso de impedimento para a realização das visitas, deverá relembrar as duas últimas realizadas para o público alvo, né? Então, o foco da atividade são mulheres na realização de dois domicílios em dois domicílios. Então, a atividade ela deve ser realizada através da visita em domicílio em dois domicílios e o agente comunitário de saúde vai desenvolver essas perguntas aí nessa visita domiciliar identificando alguns pontos em que você vai trazer a partir dessas perguntas norteadoras. Perguntar para a mulher como ela está se sentindo e se tem alguma queixa referente à sua saúde. Então, a gente, muitas vezes, a mulher pode ser hipertensa, ela pode ser diabética e já com a condição de saúde instalada. Porém, a pergunta é nesse momento há alguma queixa específica desde relacionada à sua condição de saúde ou a outros problemas de saúde? Perguntar qual é a data da sua menstruação? Caso a menstruação esteja atrasada, deverá perguntar quanto tempo de atraso. Então, isso aí é importante porque a gente consegue identificar um alerta para gravidez ou para outros problemas de saúde que estão relacionados à saúde da mulher. Então, as jovens, as mulheres que estão dentro de uma faixa etária possível de engravidar, deve ser observado isso e encaminhado para a equipe de saúde da família, independente dessa faixa etária de possível gravidez ou não, porque outros problemas de saúde podem estar relacionados. Em caso de atraso na menstruação, caso a mulher tenha 50 anos ou mais, verificar sinais e sintomas do climatério, ou seja, lá no período da menopausa. Então, será que a mulher está no ciclo, começou o seu ciclo de menopausa e com isso ela está em atraso com a menstruação? E aí sintomas específicos acontecem nesse período. Então, é importante a avaliação da enfermeira, do médico, da equipe de saúde da família para poder ajudar essa mulher, porque sinais e sintomas específicos acontecem, muitas vezes até de ordem psicológica, e necessita de ajuda, de um acompanhamento para esse esclarecimento do problema. Em situação de climatério, a menopausa, o agente comunitário deverá falar sobre o manejo dos sintomas do climatério, adotando hábitos de vida saudável, medidas comportamentais e do autocuidado, encaminhar a mulher para a avaliação da equipe de saúde, a fim de que seja feita uma avaliação mais detalhada. Perguntar se existe a possibilidade de estar grávida, se o tempo de atraso for superior a 15 dias. Outras perguntas, se a mulher fez o teste de gravidez, se a mulher realizou o teste e perguntar qual foi o resultado, quando foi esse resultado, e se o resultado foi positivo, se já iniciou o pré-natal, se ainda não tiver iniciado o pré-natal, perguntar o motivo de não estar fazendo esse acompanhamento e assim agilizar com a equipe de saúde a inserção dessa mulher para o mais precocemente pré-natal, caso esteja fazendo o pré-natal em outro estabelecimento de saúde, identificar o local na caderneta da gestante de informações pertinentes, caso a mulher esteja fazendo acompanhamento do pré-natal em outra instituição, oferecer a oportunidade de fazer o acompanhamento paralelo, porque há necessidade de um acompanhamento independente do pré-natal onde está sendo realizado. A mulher pode acontecer de fazer o pré-natal no serviço privado, porém, ela não deixa de ser nossa responsabilidade, então, nós temos que estar atentos às mulheres que fazem o pré-natal no serviço, na equipe de saúde da família, e devemos estar atentos às mulheres que fazem o pré-natal no consultório, na clínica do serviço privado. Esse acompanhamento, ele deve continuar, deve ser explicado que vai ser importante o acompanhamento também do agente comunitário de saúde através da visita, através da equipe, a enfermeira, também realizar visitas periódicas a essa mulher para ir acompanhando paralelo ao pré-natal no serviço privado. caso a mulher ainda não tenha feito o teste de gravidez, deve orientar para a importância desse teste, providenciar juntamente com a equipe de saúde a realização da testagem, então, existem os testes específicos e muitas equipes de saúde da família possuem o teste de forma ampla e, assim, essa captação da mulher no início do pré-natal é muito importante, até a 12ª semana para que ela inicie a primeira consulta de pré-natal e depois desenvolvida no mínimo sete consultas até a consulta puerperal quando a mulher parir. Caso o fluxo menstrual esteja regular, o ACS deverá realizar os seguintes questionamentos. Qual método anticoncepcional foi utilizado no momento? Caso a mulher responda que não faz o uso, é importante identificar o motivo pelo qual ela não faz o uso de nenhum método e orientar sobre as vulnerabilidades. Investigar se a mulher não usa o método anticoncepcional devido ter feito laqueadura ou o companheiro ter feito a vasectomia. Se a resposta de não estar fazendo uso de qualquer método contraceptivo não tiver relação ao procedimento cirúrgico da laqueadura ou vasectomia, o ACS deverá identificar se a mulher está tendo ou teve algum problema com o método anticoncepcional utilizado. Caso a resposta seja positiva, identificar qual o problema apresentado. É importante identificar se não seria uma situação para o atendimento na unidade básica, ou seja, a mulher faz o uso de métodos contraceptivos, então, e esse método anticoncepcional, qual é o tipo do método, como a mulher está utilizando esse método, por isso ela não engravida, ou a mulher não está fazendo o uso de nenhum método e por isso ela não está engravidando. porém, ela tem relações, ela tem um relacionamento fixo ou não, e aí requer também outras orientações que estão relacionadas às vulnerabilidades e aos problemas do não uso de proteção nas relações sexuais. Caso a mulher use o anticoncepcional oral, identificar qual o horário que ela está fazendo uso da pílula e se ela esquece de fazer o uso nos dias e horários estabelecidos. Caso a mulher use o anticoncepcional injetável, identificar qual o dia do mês ou se a cada três meses é feita a administração de forma injetável. Caso seja necessário, encaminhar a mulher para o atendimento na unidade de saúde. Se a mulher estiver na faixa etária de 25 até 64 anos, a regularidade que fez o teste do citopatológico, o preventivo que é tão importante, então hoje o Previne Brasil o programa de indicadores de saúde em 2023 ele traz aí o acompanhamento das mulheres no seu ciclo de gestação, na realização de seis consultas ou mais de pré-natal, a captação da gestante até a 12ª semana são indicadores em que as equipes de saúde da família pontuam neste acompanhamento. Além disso, também a realização do exame citopatológico nas mulheres de 25 a 64 anos em períodos específicos de 3 em 3 anos ou aí dependendo da necessidade e de outros fatores com um período menor. Perguntar qual foi a data da realização do último preventivo, se a mulher foi buscar o resultado e se passou por consulta para apresentar o resultado, se a resposta sobre a consulta for negativa, deve orientar a mulher sobre a rotina da unidade e tentar agilizar essa consulta. O ACS deverá falar sobre a importância da regularidade em fazer o exame preventivo e a prevenção do câncer do colo do útero. O ACS deverá reforçar as orientações referentes ao preparo para a coleta de amostra para o exame preventivo caso a mulher não tenha um preventivo agendado. Se a mulher estiver na faixa etária entre 50 e 69 anos, é importante verificar também a questão do exame da mamografia e assim um possível encaminhamento à equipe para a solicitação da mamografia. Perguntar qual a data da realização da última mamografia, perguntar se a mulher foi buscar o resultado e se passou por consulta para apresentar esse resultado, se a resposta sobre a consulta for negativa, deve orientar sobre este encaminhamento. E o ACS deverá falar sobre a importância da regularidade em realizar a mamografia para a prevenção do câncer de mama, assim como o câncer do colo do útero na realização do exame do citopatológico. Então, a atividade você vai desenvolver em duas visitas em domicílio e irá responder essas questões perguntando à usuária de saúde de acordo com o seu ciclo de vida. Então, você vai levar essas questões para a necessidade dentro do ciclo de vida da mulher. E assim, com essas respostas, você irá conseguir fazer esses encaminhamentos necessários, você irá conseguir orientar essas mulheres sobre os riscos e sobre as suas prevenções e a necessidade do acompanhamento da saúde da mulher. Você irá conseguir identificar junto à equipe as necessidades e a importância dessa cobertura na equipe de saúde da família. Então, é uma atividade muito simples, essas visitas, esses domicílios, você pode escolher de forma aleatória e assim aplicar essas questões na visita e apresentar o seu preceptor para uma avaliação e uma discussão geral do que você encontrou e quais as resoluções, os encaminhamentos referentes às respostas em que você obteve na entrevista com as mulheres. Está certo? Então, espero ter ajudado em mais um vídeo. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo.